Eu sou o Ricardo Minelli, professor diretor do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da SBEM e gostaria de falar um pouco sobre o hipogonadismo funcional. Hipogonadismo funcional é todo aquele que tem uma reversibilidade, ou seja, que não é definitivo. Então, a obesidade e o diabetes são as duas principais causas de hipogonadismo funcional. Uma vez tratadas essas duas doenças, o hipogonadismo desaparece e o pessoal passa a produzir testosterona em quantidade adequada. Na realidade, a obesidade, por exemplo, se beneficia, e diabetes também, se beneficia do uso de testosterona transitório durante algum tempo. Mas isso tem que ser orientado, evidentemente, por médico e, de preferência, por endotomologista, para evitar que a pessoa faça uma automedicação. A automedicação é sempre ruim e nem todo paciente com diabetes ou obesidade tem hipogonadismo, evidentemente. A gente tem que estudar isso, fazer a dosagem de testosterona pelo menos duas vezes, para ter certeza de que há um hipogonadismo funcional. Então, o uso de testosterona pode ajudar, ou de alguma coisa que faça subir a testosterona. Existem alternativas off-label disso, que seria o uso de clomifênio, por exemplo, o tamoxifeno, para aumentar a testosterona. Na realidade, facilita a perda de peso e facilita o equilíbrio do diabetes. De modo que eu acho muito importante os indivíduos que têm uma dessas duas patologias procurarem também um endocrinologista para fazer uma avaliação da sua testosterona e avaliação do seu possível hipogonadismo funcional. O hipogonadismo funcional, evidentemente, que dá sintomas também. Então, dá aqueles sintomas clássicos do hipogonadismo. Diminuição de atividade sexual, diminuição de libido, diminuição de vontade de fazer as coisas, sonolência durante o dia, coisas desse tipo. Mas, evidentemente, compete ao médico fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correspondente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto